Fala Boleiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é William, hoje eu vou mostrar para vocês o treinamento físico da seleção da França, então um treino bem legal de ser feito aí mesmo na sua casa, vai te ajudar muito a elevar o seu nível de jogo, beleza? Se inscreve no canal, acompanha os conteúdos, segue nas redes sociais Boleirada, tamo junto, bora para o treino! Boleiros, vamos fazer 8 exercícios específicos para fortalecer o core, ok? Então podem fazer aí 45 segundos de execução com 20, 30 segundos de descanso, dependendo do seu nível de condicionamento, ok? Bora! Boleiros, vamos lá! Boleiros, vamos lá! Boleiros, vamos lá! Tchau. 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 Boleiros, esse foi o treino de hoje. Espero que tenham gostado. É um treino bem cansativo. Suei bastante. Podem fazer aí duas séries para cada exercício, que vai ajudar muito a condicionar o seu corpo aí dentro da sua casa mesmo, sem muitos equipamentos. Beleza? Se inscreve no canal, acompanha os conteúdos, segue nas redes sociais, compartilha com seus amigos também. Tamo junto, boleirada. Ele é o seu nível. Tchau.